Estávamos a falar da idade dos seus filhos quando tudo isto aconteceu. São quatro. Sim, são quatro. Que idade tinham? Portanto, o primeiro foi em... O primeiro, portanto, melanoma... Estou tão nervosa? O melanoma foi em 2008. Foi o primeiro. Depois a neoplasia do cancro de útero e ovário foi em 2014. E nessa altura os seus filhos tinham que idade? Eles agora têm 17, têm 19. Que foi a Inês que me acompanha e o mais velho fez 30 agora. Era um pequenininho. Aqueles gêmeos ali do meio, os seus 10 aninhos talvez, é complicado, não é? Sim, na segunda neoplasia foi muito complicado. Foi muito complicado. Eu sou uma pessoa muito positiva, levei isto com uma leviandade muito grande, eu não podia. Eu ficava sozinha muitas vezes, poucas pessoas me viram a chorar. Mas eu chorei muito, não é? À noite eu não dormia. Mas para eles eu estava sempre bem disposta. Tinha de ser. Obviamente que chorava muito, Isabel, porque falou ali dos cuidados paliativos. Sim, eu ia morrendo com dores. Com dores? Com dores. E eu não fui propriamente os tratamentos de rádio e de químio. Eu fazia químio uma vez por semana, geralmente é de três em três semanas, porque eu tinha um estúdio 3B. Tinha uma esperança de vida de seis, nove meses. E portanto eu fazia a químio uma vez por semana, às segundas-feiras. Logo após, todos os dias fazia a radioterapia. Fiquei a camada desde o peito quase até baixo. E foi muito difícil. Foi muito difícil. Eram as dores, o mais difícil de suportar, tudo isso foram as dores. As dores é que me iam matando. As dores é que me iam matando. O que pensava era que podia mesmo... Alguma vez pensou, eu vou desistir porque eu vou morrer. E esta luta é minha glória. Desistir, nunca. Não, nós não podíamos desistir de nada na vida. Nós tínhamos uma missão, vimos cá, que é para cumprirmos a nossa missão. Agora, morrer? Eu não tinha tempo para morrer. Isso não era para mim. Não tinha tempo para morrer. Não, não tinha tempo para morrer. Isso não era para mim.